A sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores de Três Lagoas também foi marcada por homenagem e reconhecimento ao trabalho da equipe da Delegacia de Atendimento à Mulher. Durante a sessão, a equipe da DAN, Delegacia de Atendimento à Mulher, recebeu moção de congratulação pelos trabalhos prestados em prol da sociedade três-lagoense. A homenagem e reconhecimento se deu em especial em decorrência de um atendimento feito a uma mulher vítima de violência doméstica. Receberam a moção de congratulação a delegada Nelly Gomes dos Santos Macedo, a investigadora Kelly Amarilho do Nascimento, a investigadora Neide dos Santos Silva, a investigadora Laís Fabiana de Souza, por propositura do vereador Sargento Rodrigues. A delegada Nelly falou da homenagem recebida. Por mais que esse reconhecimento não seja a primeira motivação nossa para sair todos os dias e trabalhar e fazer esses resgates, mas quando vem ainda mais de uma instituição que representa o povo de Três Lagoas, nós recebemos com imensa felicidade e nos motiva ainda mais. Nós vivemos para isso, nossa equipe é muito bem treinada, conduzida pela doutora Letícia, fazemos resgates todos os dias e pedimos que as mulheres que estão passando por alguma dificuldade confiem em nós e aqueles que sabem que há mulheres correndo risco, que estão sofrendo violência, façam a denúncia que nós vamos checar com o maior carinho, com o maior cuidado. O caso em especial que culminou no reconhecimento por parte da Câmara Municipal foi o de resgate de uma aposentada que tem câncer e que mesmo assim era vítima de violência doméstica. A denunciante é uma policial militar aposentada de São Paulo, nos mandou um e-mail e no dia seguinte pela manhã nós já fomos checar. Quando nós informamos que estávamos indo, na viatura eu mandei uma mensagem, ela não acreditava, ela falou, não estou acreditando nisso. E eu ainda estou falando com a delegada, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Quando nós chegamos na casa, que a vítima foi nos receber, muito debilitada, ela tinha câncer, os tumores eram visíveis, o agressor não a permitia fazer o tratamento, não permitia que ela saísse porque ela tinha que fazer os cuidados domésticos e não podia ficar fora. Muito debilitada mesmo e correndo o risco de morrer. Ela nos recebeu com um sorriso e falou, eu tinha certeza que vocês viriam, eu vi você na televisão e eu sabia que vocês viriam me buscar. Então, é esse reconhecimento que mostra que nosso trabalho está dando certo. De saber que tem mulheres que mesmo passando por dificuldade, confiam em nós, confiam no nosso trabalho, mas sozinhos nós não conseguimos fazer tudo que está ao nosso alcance. Nós dependemos de toda a população, dependemos de denúncias e dependemos principalmente da compreensão e da capacidade das pessoas de se compadecer com a violência doméstica e compreender que não é mimimi, que nenhuma mulher quer ser agredida. A mulher não sai da violência doméstica porque não consegue. De acordo com a delegada, infelizmente, Três Lagoas registra alto índice de violência contra a mulher. Infelizmente, nossos índices são altos. A doutora Letícia é muito empenhada em questão de trabalhos para essa redução e nós, na equipe, fazemos questão de buscar isso, fazemos palestras, tentamos levar o conhecimento porque a informação é significativa para o combate à violência doméstica, mas nossos índices ainda são os mais altos do Estado.